A festa já começou. Na rua de acesso ao aeroporto internacional de Goiânia, vários torcedores esperavam o ônibus com o time e a delegação do Tigrão. Coração a mil, mão suando, até mesmo dor de barriga. Sintomas que muitos torcedores do Vila Nova estão sentindo por esses dias. O sintoma está mil, né? Não estamos conseguindo dormir, é ansiedade demais, dor de barriga, dor de cabeça, tudo. Mas vamos subir, Tigrão, Série A. A ansiedade é pelo resultado de sábado, que pode levar o time para a Série A do Campeonato Brasileiro. O Gilberto é um desses torcedores apaixonados pelo Tigrão. Ele coleciona vários itens de recordação do time. Todo trajado de Vila, ele já está confiante com o resultado positivo de sábado, lá em Natal. Gosto de sentir mais tranquilo, mais concentrado, sem muito mútuo, para realmente assistir o jogo, pensar no jogo. Quando tem muita gente, com muito barulho, você desfoca um pouco. Gosto de sentir mais isolado, mais concentrado. Mas o Vila sobe, com certeza sobe. Deus está com nós. O Gilberto tem 57 anos e chegou a ver o Vila na elite do futebol brasileiro, quando ainda não existia o campeonato, como é hoje dividido por série. Em 87, com a criação do Clube dos 13, o Vila ficou fora. Nessa época, o Gilberto ganhou um vinho da empresa que trabalhava e disse que só ia beber quando fosse para comemorar o acesso do Tigrão à Série A do Brasileiro. Esse aí, todo mundo sabe, meus amigos, meus parentes, os colegas, está todo mundo sabendo, né, que só vou tomar ele quando subir para a Série A. E eu já falei, se eu não conseguir tomar ele em vida, eu passo para o meu sobrinho, que é vilanovense, vai assumir o posto. Mas eu tenho com certeza, sábado, eu tomo ele. Sábado, você está abrindo essa garrafa? Sábado, aí o Vila subir e eu beber. Aqui já virou vinagre, né, que está muito antigo, mas vou tomar assim mesmo, que o vinagre também faz bem. Em 1997, 99, o Vila Nova terminou o campeonato da Série B em quarto lugar. Mas naquela época, apenas os dois primeiros times subiam para a Série A do campeonato. A outra grande chance do Tigrão foi em 2008, quando acabou o campeonato da Série B em sexto lugar, depois de perder para o Barueri. Mas agora, em 2023, a confiança do torcedor é muito grande, porque, segundo eles, a situação é bem melhor. Sábado, lá em Natal, todos aqui esperam a vitória do Tigrão e soltar o grito que está entalado na garganta há anos do Vila Novense. Nós vamos para cima com tudo e ano que vem, Série A, é nóis. Tigrão, como é que é, filha? Fala aí. Vila! Que família que torce unida? Vencemos unidos. Série A, é nóis. O Tiago, mesmo com o pé machucado, fez questão de vir para a porta do aeroporto esperar o time embarcar para Natal. Essa sensação aqui é inacreditável para nós, né? Quantos anos esperando esse dia chegar e ele chegou. Vamos que vamos, né, Tigrão? Vamos rumo a Série A, partiu. Não tem pé, do ano. Ah, não tem pé que faça eu perder isso, não. Já os amigos, Rafael e Antônio, estão na estrada. Saíram ontem de moto de Goiânia rumo a Natal, 2.600 quilômetros. Segundo dia de viagem, primeiro dia a gente conseguiu andar 1.100 quilômetros, dormimos aqui em Brumado. O objetivo hoje é chegar em Maceió e dormir lá para sexta-feira já estar lá em Natal, para esperar o jogo no sábado. Beleza, vamos embora. Vamos lá, pensamento positivo. Vila! O ônibus do time chegou sob forte emoção dos torcedores. Os jogadores desceram do ônibus para agradecer a força. Agora é esperar e torcer muito.